Olá meus queridos amigos, eu hoje venho e vou-vos falar sobre os 10 óleos principais da Duterra, como também os dois kits que englobam estes 10 óleos essenciais e com também as promoções deste mês que são maravilhosas. Mas vai ser tudo muito resumido porque cada óleo destes dá para nos ajudar em muito mais coisas. Portanto, foi isto que agarrei, portanto vamos falar do orégano. O orégano é ótimo para nos ajudar com um antibiótico natural, em que vai fazer uma limpeza profunda ao nosso corpo. Temos o air. O air é um ótimo óleo essencial para nos ajudar com as vias respiratórias. E nos vai aliviar e abrir. Também é bom para abrir tudo o que cause dor à alma. Porque também vai abrir. Isto está assim, uma cor, pá, mas parece que eu estou bronzeada. Mas pronto, eu não fui muito à praia, mas... Talvez com a alimentação e os óleos essenciais me ajudem um bocadinho com a cor. Bom, a alimentação eu já sei que sim, mas pronto. Vamos lá voltar ao assunto. O OnGuard. OnGuard, OnGuard, OnGuard. É maravilhoso para nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunitário. E se nós repararmos que o nosso sistema já está em baixo ou estamos prestes a apanhar uma constipação ou que alguém da nossa família está constipado, colocamos logo este no nosso difusor ou mesmo na nossa pele. E também pode ser ingerido, não é? Portanto, este é ótimo para nos ajudar nesse aspecto e também para nos ajudar a nível espiritual para nos proteger. Agora, a seguir temos a melaleuca. A melaleuca é ótima para os fungos, qualquer tipo de fungos. Seja na limpeza da vossa casa, seja nas unhas dos vossos pés, em qualquer unha, não é? Seja qualquer dor que vocês tenham do ouvido, também ajuda com qualquer inflamação. Ajuda também com a vossa pele, com o acne, por exemplo, também é um fungo, não é? Então, vai nos ajudar com estes aspetos e mais alguns, mas pronto. Ficamos por aqui. E então, a seguir temos o Deep Blue. O Deep Blue é ótimo para nos ajudar com as dores. Qualquer tipo de dor muscular, dor de alma, também serve para nos limpar a nível energético, para nos ajudar a sermos nós próprios sem aquelas confusões energéticas. A seguir temos a Lavanda. A Lavanda também é ótima para acalmar. Pensam em Lavanda, pensam em acalmar. Acalmar tudo serve para acalmar a vossa pele, para acalmar a vossa alma, para vos ajudar a adormecer, para as fridas picadas de insetos. É maravilhoso. A seguir temos o Frankincense. O Frankincense, o rei dos óleos. Quando vocês não sabem o que utilizar, utilizem Frankincense. Este óleo é maravilhoso para imensa coisa. Ajuda-nos a ligar à dívida que existe em nós. Ajuda-nos a ver a verdade. Sem o ego atrapalhar, digamos assim. Ajuda-nos a regenerar a nossa pele. Com imensa coisa, não é? E as nossas células também. Ajuda-nos a regenerar as células. O Zangest. Outro óleo essencial maravilhoso que vai nos ajudar com a nossa digestão. Qualquer problema que nós tenhamos a nível digestivo. Prisão de ventre. Se vocês também tiverem enjôos. Quando a digestão não está... Sentem que não está a funcionar muito corretamente. Também podem aplicar este óleo essencial. Uma gotinha de óleo vegetal. Este óleo. Na vossa barriguinha. Ou tomada internamente. E faz maravilhas. Ah! Também serve. Só. Também funciona. Só cheirando. Maravilhoso. A seguir. O famoso peppermint. Que este é maravilhoso. Eu adoro o peppermint. Não existe. Ai, pois. Já é que cheira tão bem. Tão bem. Tão bem. Faz lembrar as pastilhas elásticas. E ao cheirá-lo. Dá-nos energia. Dá-nos entusiasmo. Ajuda também. A tratar as duas de cabeça. E a ter mais força quando as nossas emoções estão desequilibradas. É maravilhoso também. A seguir temos o limão. Um solzinho num frasquinho. E este vai nos ajudar a resgatar o nosso poder pessoal. Vai nos ajudar a desintoxicar o nosso organismo. Vai nos ajudar também com as limpezas. Também dá cheirinho no ar. E trazer alegria à vida. Alegria. Portanto, meus queridos amigos. Aqui fica resumidamente. O que é que cada óleo destes 10 óleos principais nos pode ajudar. E vocês podem adquiri-lo em dois kits. Que eu vou colocar aqui. Um é o kit família. E traz duas ofertas. Mas pronto, kit família. Os frasquinhos são mais pequeninos. São de 5 ml. E traz duas ofertas que são dois bitlets. Que é umas bolinhas. Que vocês podem colocar na boca. E um é do On Guard. Não é? Com a mistura do On Guard. E o outro é com o Peppermint. Ou podem adquirir que para mim. É a melhor forma. A nível tanto de vantagem. A nível de custo. Como também traz o difusor. E também vou colocar aqui. Esse kit. Que é o Home Essential Kit. E ao trazer o difusor. Vai ser muito mais fácil. Para vos ajudar. A colocar umas gotinhas. Com água. No difusor. E toda a família fica a beneficiar. Mesmo aquelas pessoas. Que são mais difíceis de atingir. Porque para elas não custa. Ter um cheirinho bom no ar. Cheirar algo bom. E vai ajudá-los também internamente. E não só porque. Mesmo que as pessoas gostem. Vocês podem. Vos ajudar a vocês próprios. E ao mesmo tempo. As pessoas à vossa volta. E é maravilhoso. Ter este barulhozinho. Do difusor. Bem como. Obter através. De nível aromático. Eu gosto muito. De cheirar os óleos. Atrás do difusor. E para mim. Esta é mesmo a melhor forma. E. Tenho agora. Uma surpresa. Porque se vocês. Se inscreverem. Com. O kit. Home Essential. Vocês vão ter. Três ofertas maravilhosas. Este mês. Até o final deste mês. Vocês adquirirem o kit. E podem adquirir. Podem adquirir comigo. Eu vou deixar aqui um link. Ou podem me contactar. Vocês vão ter direito. Ao Balance. Que. Também vou colocar aqui. E. Vos ajuda. A equilibrar as emoções. A retirar aqueles. Sentimentos. Ansiosos. É bom para a ansiedade. Para acalmar os pensamentos. Depois temos. Um blend. Um. Um blend. Que é. Enrolona. Em que vocês podem. Aplicar no vosso corpo. E. Estou a falar. Do Pass Dance. Que vocês podem. Aplicar. Por exemplo. Na fonte. E vai vos ajudar. Com a dor de cabeça. Vai vos ajudar. Com as dores musculares. E. A seguir. Tenho. Nada mais. Nada menos. Que. O Aroma Touch. É terceira oferta. Este mês. E que vos vai ajudar. Também. A relaxar. O vosso corpo. Os massagistas. Por exemplo. Podem. Utilizar. Este óleo. Para. Colocar. Nos vossos clientes. E eles vão adorar. Porque. Utilizar. O Aroma Touch. O Aroma Touch. Que é. Uma mistura. Que a do Terra fez. Para ajudar. A relaxar. O corpo. E que nos. Faz sentir. Muito bem. Muito relaxados. E também. Vai trazer. Outros benefícios. Como. Na circulação. Portanto. Meus. Queridos amigos. Estas ofertas. São fabulosas. E. Além destas ofertas. Ainda tenho. Muito mais. Para revelar. Mas. Deixo. Para. Uma conversa. Pessoal. Ou para. Algum de vocês. Que se dirigirem a mim. A nível de mensagem. A nível do mail. Para. Vos. A falar. Diretamente. Do que é que eu tenho. Mais. Para. Vos. Ofrecer. Portanto. Meus. Queridos amigos. Aqui fica. Mais informação. Sobre. Os 10 óleos. Essenciais. E informação. Também. Desta oportunidade. Maravilhosa. Que nós temos. Este mês. Se vocês. Pensam. Ou estavam. A pensar. Inscrever-se. Esta. É uma ótima oportunidade. E assim. Me despeçam. Com. Muito amor. No coração. E. Um grande. Beijão. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.